Elisa, tu é um euro por me prater? Bienvenue a L'Incroyable Univers avec Elisa Eu sou Elisa Tuchon Fingerman E hoje vamos falar sobre as faltas Como assim? Pois é, hoje a gente vai conversar sobre o verbo Manquer E seus diversos usos na língua francesa Primeiro uso é o verbo Manquer seguido por De Manquer De quelque chose Ou ainda Manquer De quelque chose Como assim de? Porque dependendo do que for que está fazendo falta A gente vai trocar De lá por De lá no feminino Il manque de la confiture Surcete tartine Falta geleia nesta tartine Ou il manque du beurre surcete tartine Falta manteiga Beurre masculino Eu uso de Então quando eu falo Manquer de quelque chose Significa que algo está em falta Algo não está em quantidade suficiente D'accord? Anota no seu caderno Pra você não esquecer mais Elisa Tu as nouro Por me prater? Il manque de l'argent Don't me push Aí a gente tem uma segunda forma Que é mais impessoal Por exemplo Il manque de fruits e legumes Il manque de fruits e legumes Ou seja Não é uma pessoa Que não tem Mas é de uma forma geral Il manque A gente usa o pronome Il Nesse caso Elisa Il manque de fruits E finalmente o verbo Manquer Seguido da preposição a Quando ele é seguido da preposição a Significa que tem um aspecto um pouco mais emocional Emotivo Imbuído nessa história Então, por exemplo Se eu falo Il manque a Julie Quer dizer que a Julie Está com saudade Dessa pessoa Pierre manque a Julie Julie está com saudade do Pierre Tu me manques Eu estou com saudade de você Então preste bem atenção Porque aqui pra dizer saudade A gente usa o verbo manquer E a gente inverte a ordem Tu me manques Você me faz falta E a gente também usa portanto O verbo manquer Elisa Quelqu'un te manque? Teo me manque Agora Se a gente usar Sem preposição Par exemplo Je manquais mon train Eu faltei meu trem Não faria sentido Mas quando eu falo Je manquais mon train Ou alguma coisa direta Quer dizer que eu perdi Ou que eu falhei Nesta coisa Je manquais mon examen Eu falhei na minha prova Je manquais mon train Eu perdi o trem Et voilà Elisa Tu as perdus Le train de cette heure? Je le manquais Então Agora a gente vai fazer Um desafio Eu quero que você me fale Qual é o sentido Do verbo manquer Em cada uma dessas frases Il lui manque Il manque du beurre Il manque ses devoirs de père Tu as manquais a la fête Il a manqué de mourir Dans cet accident E cette vidéo A été faite Especialement Por Luiz Aguilar Luiz Aguilar Este vídeo Foi feito pra você Pra que você Não falte Com a sua responsabilidade De dominar A língua francesa Fazendo esse mergulho No dia a dia Alors Todo mundo aqui Está Por favor Convidado A fazer esse mergulho diário E escreve aqui embaixo Nos comentários Qu'est-ce que vous manque Dans la vie Do que você sente falta Na vida Écrivez dans les commentaires Et à très bientôt Bisous Elisa Tu as du fric A me prêter Ah Aujourd'hui Ça ne me manque pas Tous les garçons Et les filles De mon âge Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente Tudo do Aveca Elisa E mergulhar de vez Na língua E na cultura francesa C'est parti ? Allez, venez ! Sous-titres par Jérémy Diaz Obrigado.